Como é que se abatem os insetos? Tá. Água fervendo. Ferveu a água. Não parece um método muito tranquilo. É, então, cara, falando assim, parece, meu, crueldade. Não, mas aí, brincadeiras à parte, nós não podemos comparar sensações físicas do inseto com as de um, porra, de um boi, de um ser humano, né? Senão a gente vai, realmente, vai ser uma coisa cruel. Mas aí não tem outra forma, assim, menos pior, digamos assim, instantânea. Sim, é, e assim, abate é o abate, não vai ter jeito. Você vai ter que romper a vida do animal ali. E cada animal tem um processo, né? É claro que a gente se preocupa, não é porque é um inseto que o sistema neurológico dele é reduzido que a gente vai menosprezar ele. Cara, o bichinho, você coloca a comida, ele vem, então ele percebe, sabe? Ele tem noção das coisas. Sim. E na água fervendo, ele fica 20 segundos ali. Pra ter garantia mesmo que fez o abate. Mas assim, cara, na hora que ele bate na água, ele já morre. É muito rápido, né? Não sofre, ele se preocupou muito com isso, né? E também pra manter a qualidade elevada do nutriente. Então ali, você estagnou, né? Deu aquela cozida. E aí você pode congelar, pode fazer o que for. Pra fazer as receitas, né? Daí em diante, você frita, assa. Como quiser. Pra esse podcast. Podcast. E com certeza vai sofrer menos, por exemplo, do que um inseticida, né? Que meio que sufoca o bicho. Com certeza, cara. O inseto, ele respira. Bom, por onde que o inseto respira, Arthur? Como te quero? Então, cada inseto vai ter, né? Como se fossem os furinhos. Eu tô falando aqui coisa bem básica, tá, pessoal? Dá pra gente falar uma coisa mais técnica, mas que não é essa ideia também, né? Não, foda-se. Eu tô brincando. Então, assim, vai ter uns furinhos que ali ele tem a troca gasosa. Ele não tem pulmão, tem um órgão. Tem nariz, né? É, e tem um órgão ali que faz esse ar entrar como se fosse uma bolsinha e fazer a troca com a hemolinfa, que a hemolinfa nada mais é que o sangue do inseto. A gente fala hemolinfa porque é outras propriedades do sangue, tá? Não é o sangue, mas é como se fizesse a função do sangue no corpo dele. É, o líquido que corre ali dentro, né? O que tem no nosso sangue é o ferro, que dá cor e tal. Nos insetos é o cobre. Os insetos também? Então, aí, é por isso que tem aquela cor diferente. Que, tipo, uns é o sangue azul, o sangue verde, é o cobre que dá essa cor. Nos crustáceos eu tô ligado. É, é... Mas os insetos eu não lembrava, né? Louco, né? Muito louco. Aí o pessoal fala, ah, tem sangue azul, né, de rei, não sei o quê. Ah, olha quem tem sangue azul. Barata! E aí, né, tem esses fluentes que ele faz a troca. E o veneno ali que a gente tá usando, o aerosol, ele tem as partículas lá do princípio ativo. O princípio ativo é o veneno em si, né? E aí ele entra ali e tem o processo de matar o animal. E aí cada inseticida tem um princípio ativo. Tem uns que demoram mais tempo pro inseto morrer, tem uns que é pra morrer na hora. O coque, né, na função ali é interessante, né? O que é interessante a longo prazo? Pra matar formiga. Porque ela come, leva pro formigueiro, distribui com todo mundo. E na hora que ele vai fazer efeito, já tá todas contaminadas. Então, morre tudo de uma vez. Olha aí, pra você economizar com o deletizador, agora tá aí a dica. Formiga, meu, dá boa. Formiga é um bicho que não dá. Dá trampo. Formiga e pernilão. E cupim, eu tive problema de cupim, inclusive, ali no outro quarto. Deu bastante trampo. E é um bicho que, meu, ele aparece em prédio, no último andar, naquela tomada. Você deixa uma comida ali uma hora fora da geladeira, já era, tá ligado? Ou não, aí você pode aproveitar que encheu de formiga, opa, proteína a mais. Aí eu lembro do episódio aqui, manda ver, né? O pessoal fala que formiga é bom pra vista, né? É? É. Eu não, por quê? Porque é pequeno, né? Então, eu acho que é por isso, eu não sei. Eu não sei qual é a ligação, se isso é realmente ou só uma piada que o pessoal vai falando aí. Uma coisa interessante também, que o tenebro do amendoim, que é o menorzinho tiquinho, o pessoal usa o bizonrinho pra diversas coisas. Problemas de saúde. É. Eu nunca ouvi falar disso, por favor. Sim, então, eles falam que é problema respiratório, entre outros, né? Eu não sou muito dessa área, mas nos anos 90 ficou muito forte isso, de consumir o bizonrinho do tenebro, do amendoim. E não era comendo ele, né? O pessoal colocava o leite pra ferver. Ah, pensei que tá. E jogava o bizonrinho ali. Aqui, né? Eu entendi. Supositório de bizon. Ele vivo fazendo a cosquinha, andando. Tem muita gente que fica doente pra sempre, hein? A ideia é... Leite de bizonro? Por quê? É, então, aí, fervi o leite e jogava os bizonrinhos ali, tipo, meia dúzia. Caldo de bizonro. É, aí, solta o óleo, você tira o bizonrinho e toma aquele leite. Cara, assim, eu não parei ainda pra estudar isso a fundo, ler artigo, mas falaram que tem trabalho feito disso, falando que funciona. Porque enquanto a gente tá ouvindo, ciclando, falar, ah, fulano que tomou, não sei. Às vezes o cara gosta, sei lá. Pode ser que te faça bem ou não. Simpatia, né? Deu certo uma vez ali, aí a galera continua fazendo. Agora, é interessante você pensar, tipo, primeiro, o que que é esse óleo? Eu não sei. Ele solta o do bizonzinho ali. E a segunda é, como é que descobriram isso? A pessoa fala, ah, caiu o bizon aqui no meu leite. Hum, talvez me cure, tá ligado? Que delícia. O que surgiu? Da onde que surgiu isso, né? Talvez tenha aí alguma origem de medicina natural, xamânica, indígena, né? Não dá pra ter muitas simpatias assim. É, eu acho que deve ser mais oriental isso, assim. Tô falando por cima também, posso estar falando besteira aqui, desculpa. É que esse negócio de comer tudo que é bicho aí, né? É, eu nem como. Poxa, amigo, da onde será que tem essa tradição, né? Inclusive, deu um probleminha aí. Ultimamente, né? Por comer aí bicho aí no meio do mato, né? Vamos mudar de assunto. Cara, e assim, interessante que a defesa dos bizonos, no geral, é ele soltar o cheiro amargo. Então, aquilo ali fica amargo, sabe? Então, não é apetitoso, sabe? Não é aquela coisa que você fala, meu, ficou doce. É que a gente tem o paladar doce, né? De querer coisas fáceis. Então, quando é amargo, a gente sempre, né? É aquela, né? Meu, tá amargo e ainda vou tomar esse neite aqui de bizorinha, tá ligado? Tipo, o Chaves comendo chum, minhas, lá. Ah, é! Não goleu o bizorinho. O querosene é muito errado isso, muito errado. Cara, então, no querosene, no álcool, mata o inseto também, só que sofre. Demora, é, sofre, sofre. Aí sim, ele vai ficar se debatendo. E, cara, isso é um processo científico. A gente abate o inseto no álcool, no... Na facul eu fiz isso. É, quando tem o... É, aquele outro líquido lá, mano. Formol. Ah, formol. Ah, tá. Como eu contei lá, funciona muito bem. Mas, assim, o inseto, o artrópode, né? Vamos falar assim, ele demora um tempo pra morrer. Até a minhoca. Eu lembro, na faculdade, que a gente teve que abrir a minhoca lá pra ver o sistema circulatório, né? Os animais maiores, tipo anfíbio e tal, rato, não faz mais isso. Pelo menos não é biologia. Pelo menos não é onde eu fiz. É onde eu fiz, a gente chegou a abrir, mas... Tem um negócio de ser optativo agora também, não sei. Mas, tipo, o pessoal da medicina, por exemplo, é fundamental. Tem um escapatório. Da veterinária também. Também. Biologia não, né? Mas com os bichos menores a gente fez. Eu lembro que, meu, dava dó da minhoca. Colocaram lá no álcool, dava pra ver que o bicho tava sofrendo. Os insetos também. E eu, inclusive, eu resgatei um grilo da aula prática. Cuidei dele por um maior tempão. É, quando a gente fez trabalho de campo, que a gente foi fazer coleta de insetos... Nossa, isso é do caralho. Cara, eu fiquei com muita dó de trazer os bagulho. Porque a gente ia matar tudo. Fica legal que vai estudar. Você fica feliz, você acha... Nossa, puta, bicho bonito que eu achei... É, a gente vai colocar no potinho. Vem aqui. Puta, a profissão não viu. Vai, Fios. Vai, tira uma foto, vai. É, a gente vai trazer um tatuzinho, alguma coisinha só pra ter ali, pra poder fazer a prática da aula. E, bom, eu adorei minha aula de campo, né? Eu também, a gente foi pra meu Itapetininga. Foi muito louco. É um sítio que um dos professores lá tinha alguma parte, não sei. Era um sítio que criava ovinas. Ah, que legal, né? E a gente passou, acho que, dois, três dias no fim de semana lá. Era muito legal que montava a armadilha noturna, né? Tipo, um lençolzão branco, luz. E aí, meu, começa a vir tudo que a criatura da floresta ali, de inseto à noite, colar no pano. Você fala, meu Deus, né? E aí, o que que tá acontecendo? Pô, como tem tanto bicho assim, né? Como tem, cada formato. E aí, tem técnicas, né? Tem a técnica de chacoalhar o galho, como pulsar embaixo e tal. Aí, a gente tinha que, meu, fazer meio que uma competição lá de... O que que a gente achava e como que classificava lá tudo. Foi muito legal, cara. É legal, né? Uma puta viagem de galho. Aí, tipo, empolgado. Nossa, quero identificar essa espécie e tal. Cara, é... É muito difícil identificar uma espécie. Tem, tipo, um guia, né? Tipo, assim, ah, sim, não. Aí, você vai pro outro. Sim, não. Aí, você vai pro outro. Sim, não. Ah, tem, tipo... Três pelos na perna direita. É, ah, então não. Vai pra cá. Não, tem cinco. Ah, é outro grupo. Aí, você fica lá, contando o perinho da antena, contando o perinho da perna. E aí, você chega, no máximo, no gênero. Fala, não, quero espécie. É, não. E olha lá, geralmente, a ordem. Você para na ordem ali. Longe, né? Mudou um monte de coisa também, né? Que tinha... Louva-a-Deus e Bicho-Pau era tudo Fasmatode. Agora, Louva-a-Deus é Mantide e Bicho-Pau. Acho que, não sei. É, muda a boca, né? Muito louco. Que antes, a gente identificava no olho, né? Ó, essas coisas aqui são parecidas com esse grupo. Então, fica pra cá. Aí, essas coisas aqui... Fica aí, daqui a pouco eu olho. É, exatamente isso. Aí, quando é aquele grupo lá que ele olhou... Daqui a pouco eu olho, aí você, né... Você já faz cinco grupos dali, eu entro pra esses outros, né? E agora tá com... Com os testes moleculares. Exatamente. Aí, descobre umas coisas nada a ver, né? Tipo, o que você achava que era por olho, na verdade, muda. Pra ciência é muito bom. Sim. Pra gente, é um inferno. A gente tá dando uma palestra e fala um nome. Aí o cara, ô, mas é outro nome. Você fala, puta, meu Deus. Eu pesquisei isso, tipo, semana passada, não é possível. Meu, o artigo tá saindo sem parar e... A gente aponta tanto tempo pra pegar todos os artigos e ficar lendo de tudo que é bicho, né? É tipo assim, sabe aquela atualização do celular que já é um saco você fazer? Imagina você fazer isso com o seu conhecimento, né? Sem ter um lembrete ali. Porque toda hora tá mudando, né? O celular é play, né? É, você deixa lá. Agora a gente é tipo... Deixa eu dar uma olhada no grupo da Carreguia Geratal pra ver se mudou o nome. Às vezes é algum amigo que já tá na área, que trabalha com Fibio, com... Enfim. E aí vem e conta. Fala, ô, nosso trabalho tá assim, vai ser trabalho de fulano. E aí que a gente fica se atualizando e trocando ideia com um, com o outro e vai e vem. Ou você faz um vídeo aí e fala, é, você tá errado aí. E aí você não sabe nada. A galera adora divulgar a internet. Aí você fala, cara, é porque eu tô errado mesmo. E mudou. E muda, né? Não, e às vezes a gente tá... Nesse momento que a gente tá gravando aqui, a informação é válida. E aí passou uma semana e já não é mais. Isso aí vai ficar no ar. Isso acontece muito, né? E às vezes até no calor da conversa, a gente acaba escapando alguma coisa, não errada, mas fora ali da ideia. Nossa, o maluco falou tudo errado. Não, calma, a gente tava conversando aqui. Né? Tô descontraído, né? Uma coisa... Se fosse um curso pago, né? Exatamente, meu irmão. Vamos lá, vai. Nossa, cara, não fala isso. Mas se der certo, pagando bem que mal tem, né? Aí a gente já faz o esquema aí. Uma... Uma servida, né? De Madagascar? Aquela... Nossa, aquela... Tem que ser mais de 50 conto. Tem que ser mais de 50 conto. Que só ela já vale isso, cara. É mesmo, você não vale a sua. Não, aí tem que ser... Tem que ter um louco ali. Acho que você tá bom, né? Acho justo. Não pelo desafio, mas... Vai incentivar a gente a continuar nosso trabalho. E se eu chamar um chinês, ele apagar ele pra comer a barata, ele vai... Muito bom, né? Vai dar prejuízo ao meu trabalho. Exatamente. Pois é, tudo uma questão.